Música Hoje é dia 18 de janeiro, quinta-feira da segunda semana do Tempo Comum. Música Jesus está à beira-mar em retiro com seus discípulos, porém seu retiro é logo interrompido pela multidão que ocorre a ele. Uma multidão vai ao seu encontro porque ouviu falar das suas curas e dos seus milagres. Não é uma multidão que quer ser discípula dele. A maioria que vai até ele nesta multidão quer algo para si, deseja obter benefícios próprios para sanar as suas necessidades particulares. Isso nos leva a perguntar, será que essa multidão de gente hoje, que se diz cristã, está disposta a ser discípula de Jesus? Será que todos os que vão à igreja querem de fato seguir Jesus na radicalidade do Evangelho? Sabemos que não. São poucos os que se dispõem a segui-lo, fazendo renúncias em prol da vida de outros. Peça ao Senhor que lhe ajude a buscar de Jesus não por interesses, mas por amor no seu seguimento. Escute o Evangelho segundo Marcos, capítulo 3, versículos 7 a 12. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar junto com seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia. E também muita gente da Judéia, de Jerusalém, de Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca, por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés gritando, Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. A atitude de Jesus é de acolhimento de todos, mesmo sabendo que entre aquela multidão havia pessoas de espíritos maus que estavam ali apenas para intimidá-lo, ameaçá-lo, dizendo que iriam contar quem ele era. De certa forma, eram pessoas invejosas que se sentiam incomodadas com a fama de Jesus. Contar quem era ele naquele momento significava obstruir um caminho de libertação que vinha sendo construído. Jesus queria continuar a sua missão, ajudando aquela multidão que estava como ovelha sem pastor. O tempo iria dizer quem era ele, por meio de suas ações e não pela boca de quem não merecia credibilidade. Peça ao Senhor fidelidade para com ele na pessoa de Jesus Cristo e no seu exemplo de amor ao próximo, sem temer os obstáculos e os que por um espírito mau buscam atravancar o caminho das boas ações. Qual a sua motivação para ir ao encontro do Senhor? Você vai até ele por interesses próprios ou com intenção de segui-lo? Está disposto a assumir o projeto libertador de Jesus em prol da vida e liberdade dos irmãos? Uma grande multidão da Galileia o seguia. Sejamos autênticos seguidores de Jesus, testemunhando ao mundo o seu amor libertador, a fim de que todos tenham vida e tenham em abundância. Diz o poema de Jair Presente. Quem queira seguir Jesus em seus ásperos caminhos, não há de fugir-lhe a cruz, toda formada de espinhos. Alguém talvez interrogue, esses espinhos quais são? E os encraves da jornada fornecem explicação. E a lágrima de quem pede é o sarcasmo do descrente, é o logro do obsessor, é a vaia de muita gente, é a doença imaginária sem crato que nos atenda, é a tentação enfeitada que parece de encomenda, é a crítica do inimigo, é o tapa do ignorante, é a tesourinha das trevas que nos corta a todo instante, é o vinagre da conversa de quem não deseja a paz, é o cochicho venenoso de quem censura e não faz. É o irmão desesperado que nos procura a berreiro, é a discussão agitada, é a fuga de companheiros, é a briga na parentela criando desilusão, é a hora do desalento, é o dia da solidão. Meditemos nesse assunto. Observar é dever. Quem queira seguir Jesus tem muito espinho a vencer. Termina sua oração pedindo ao Senhor que lhe ajude a ser discípulo de Jesus, levando a todos o Evangelho da Graça de Deus para que todos possam experienciar o amor de Jesus que liberta e salva de todo o mal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e te seja propício. O Senhor volte para si o seu rosto e te dê a paz.